Salve, salve rapaziada, estamos aqui na Moto Forte Yamaha Em Cuiabá com café da manhã delicioso Na apresentação da nova MT-03 Lançamento aqui da... E é Marcelão, salve, salve Beleza? Vou dar só uma passadinha lá numa gráfica e já volto aí Essa aqui é a nova MT-03 Motor da R3 Vamos ver se a gente tem uma surpresa aí, quem sabe no test-drive, né? Enquanto isso, vamos dar uma passada ali Já volto aí Beleza, valeu Falou Sobe não, querida, sobe não Mais um vídeo de rua, vídeo de cidade, que todo mundo pede Olha Galera, pessoalmente, a MT-03 está de parabéns Cara, que motinha gostosa Assim, de sentanela Posição de pilotagem Ela tem, se eu não me engano, 2 graus Ou 2 polegadas Não me recordo bem Os dados específicos da diferença da R3 para a MT-03 Mas Ela tem uma pequena diferença Que é muito notável E um conforto enorme Que é a questão da... Do guidão Você fica mais confortável Fica muito mais confortável Não é pouco, não É impressionante, né? Eu lembro do número 2 Agora não sei se é 2 polegadas Para cá Ou 2 graus Que a mesa faz Para cá Bom, enfim Ela é mais confortável Que a carenadinha E um papo sério aqui Se eu não tivesse comprado a 07 Eu compraria a 03 Facilmente Para os meus corres diários Todo mundo sabe que Eu não tenho segunda moto Então a 07 É a minha moto Que eu Que eu bato na rua mesmo Ando todo dia E... Aquele conforto Que eu tenho diariamente É porque eu tenho uma moto Que se eu precisar acelerar Dentro da cidade Eu tenho um motor suficiente Para fazer isso E a MT-03 Motor da R3 Ela é a mesma coisa Que a 03 Seria tranquilamente Tranquilamente Um canhão dentro da cidade Seria não Ela é Né? Eu vejo o pessoal comentando Ela é A diferença da R3 Para a ninjinha A 300, né? A R3 Ela tem um pouquinho mais de torque Que a ninjinha 300 E a ninjinha 300 Anda na cidade Que eu já acompanhei Um carinha de ninjinha 300 Eu fui acelerando assim Para ver Até quando ele ia, né? Comigo Ele devia estar enrolado o cabo Eu não Só acompanhando Mas Eu quase enrolei o cabo Porque ela estava acelerando Forte Estava acelerando bacana O mesmo que Eu teria a MT-03 Tranquilamente, galera E moto muito bonita Muito imponente Cara Ela não parece ser 300 Mas nem a pau Nem a pau Puta Radiador ali na frente As aletas laterais Do radiador Jogando o vento Para 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 o radiador Sabe? A rabeta Igualzinha da MT-07 Então Se tem uma MT-03 E uma MT-07 Andando na sua frente Você vai diferenciar Pelo pneu, velho Pelo pneu Porque De rabeta De É a mesma coisa E o tanque dela Olha que comentário legal O tanque dela Eu achei até Mais confortável Em Abraçar com a perna Do que com a MT-07 aqui Sério mesmo Eu acho que a perna Se encaixou melhor A curva Do Eita busão A curva Do Do tanque Ficou muito mais Confortável Sei lá Eu estou Eu estou impressionado Uma motinha Que Com uma motinha Que eu andaria Tranquilamente Mais Tranquilamente Será que os homens vão me parar ali? Enquadro Opa Bom dia Tudo bom? Faz tempo Faz tempo É isso aí Parabéns Parabéns Polícia Militar Um enquadro Desse aí Eu sinto segurança Muito bom Muito bom Pois bem Estou chegando Um destino Que eu quero ver aqui Então vamos Encerrando esse vídeo Então Falou para vocês Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau